Olá meu mano velho, aumenta a musiquinha, já estamos no bairro central, precisamente na Avenida Duque de Caxias, porque onde tem lama, onde tem buraco, onde tem denúncia, tem a equipe aqui do grupo equinócio de comunicação balançando. Como eu disse aqui, Avenida Duque de Caxias, asfaltada por sinal. O problema aqui não é falta de trafegabilidade, meus ricos irmãos, mas sim, olha só, esse aparelho incinerador de roupas sujas aqui do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima. De acordo com os moradores, a situação há mais de 10 anos vem complicando a saúde da população que tem que estar convivendo com o produto com fumaceiro, que é saindo, que sai na verdade daí, desse incinerador. De acordo com os moradores, a chaminé não tem filtro e acaba levando para todos uma sensação terrível. Nós estamos há pouco tempo aqui, uns 5 minutos, e nós confessamos que a dor de cabeça, na hora que nós pisamos aqui, começou a dar. Por quê? É um odor, é um cheiro aliado aí à fumaça. Então vamos ouvir um dos moradores que não quer se identificar, mas que contou um pouco de como eles convivem diariamente aqui, bem atrás do Agacau. Todas as pessoas que moram aqui nessa região sofrem há muitos anos, não é culpa do governo atual, o governo atual tem feito de tudo para melhorar a saúde do povo macapaense. Eu creio que ele vai fazer retirar esse elemento danoso para a saúde do povo macapaense, aqui do bairro central, aqui na Duque de Caxias, entre Odilar do Silva e... Eu acredito que Hamilton Silva, esse trecho todinho, recebe toda semana essa fumaça cancerígena terrível, que tem feito mal para minha mãe, para a mãe de várias pessoas aqui nessa rua, idosos, crianças, nós sentimos tosse, consequências do pulmão, dessa fumaça terrível. Muitos anos foi pedido, foi solicitado, já requerimentos e mais requerimentos, e até hoje não foi retirado. Eu creio que o governador Clécio vai resolver tirar isso daí e colocar lá para o 17, para o 20, qualquer lugar longe daqui do centro, que a minha mãe precisa ter saúde, várias senhoras que moram aqui, tem a senhora que tem 90 anos, e todos sofrem há muitos anos com essa doença, eu gostaria que fosse atendido esse pedido. Aqui vocês têm noção do que é incinerado, é roupa suja, é produtos da saúde? Não temos certeza de todo o material que é utilizado, incinerado, eu sei que é roupa suja, e há muitos anos é feito esse trabalho aí, gostaria que fosse retirado. É essencial para a nossa saúde, nossa vida longa aqui nessa cidade. A gente observa que estamos há pouco tempo aqui e a gente já sente algo muito ruim, muito danoso, porque até para respirar é difícil. É difícil, esse cheiro é um fedor, incomoda todo mundo, durante o dia, durante a noite, não tem horário, e isso prejudica nós moradores aqui nessa rua. Eles gostariam, é claro, que a atitude fosse tomada e que esse incinerador fosse para outro lugar mais distante da população. Tenho certeza que o governador Clécio vai retirar esse incinerador terrível daqui, vai levar lá para o 21, uma empresa especializada vai tirar ele daqui, eu creio. Tenho certeza que ainda esse semestre vai acontecer essa bênção para a gente. E com a confiança dada pela população ao grupo equinócio de comunicação, já mostramos o fato, e agora, é claro, aguardamos um posicionamento da autoridade competente. Vão colocar filtro no incinerador, vão retirar o incinerador aqui do bairro central, bem aqui na área interna do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima. São esses questionamentos que a nossa equipe deixa aí para que sejam respondidos pela autoridade competente. Finalizamos, segue com você no nosso estúdio, balança!